Bom dia, muito boa tarde à Iberoamérica. Obrigado por esta possibilidade de moderar esta Semana Meio Ambiental Iberoamericana. Temos aqui um painel muito interessante. Sabemos que o tema da biodiversidade é um tema que devemos tratar com muito cuidado e muita urgência. Devemos travar a degradação, mas também regenerar o planeta. Acho que vamos ter aqui contribuições muito interessantes. Eu sou Eduardo Miller, diretor e fundador de uma universidade virtual regenerativa e atualmente trabalhamos na regeneração e lideramos a iniciativa Costa Rica Regenerativa. Também há as mesmas iniciativas desenvolvidas noutros países como a Colombo e outros países. Para também a parte produtiva, mas também de biodiversidade. Vamos começar, iniciar este painel com a Piedade Martim, que é diretora regional adjunta do PNUMA. Muito obrigado, Piedade. Acho que tenho uma experiência enorme em muitos países, mas não vou roubar o tempo. Se quiser falar uma coisa sobre si, tudo bem. E se não, aproveite bem os seus sete minutos. Muito obrigado, Eduardo. E obrigado a Sergi pelo convite. É uma honra estar aqui convosco neste painel. Acho que vamos tratar um tema fundamental, particularmente sabendo a biodiversidade da região ibero-americana. Gostava de falar sobre a questão do quadro que temos das Nações Unidas sobre a degradação e temos agora 10 anos com o objetivo de evitar e reverter a degradação dos biosistemas no mundo. Portanto, há uma resolução de março de 2019 da Assembleia Geral, onde se solicitou a liderança da PNUMA e da FAO sobre construção de alianças, grupos de trabalho e praticamente acabaram esta etapa chegando à identidade visual que chegámos a ter em dezembro do ano passado. O desenvolvimento da estratégia desenvolveu-se durante um ano e queria salientar que recebemos 2.500 comentários. Há uma grande comunidade de práticas, há uma rede de peritos e de organizações muito importantes que estão a trabalhar na restauração e que quiseram ligar-se a esse esforço. Porque os objetivos de desenvolvimento sustentável, um ADS para todos e todas, não se vai alcançar se não restaurarmos a grande escala e em todo o mundo os ecossistemas. Terrestres, de água doce, marinos e de costa, foram degradados. Por exemplo, há alguns dados na região da América Latina e das Caraíbas, sabemos que não se está a trabalhar muito neste plano. Isto está acontecendo no mundo, mas a maior parte dos países aqui, a pegada e o consumo de materiais é mais alto do que há três décadas e com um PIB mais importante. Estamos a criar menos valor. É uma tarefa muito ineficiente que tem a ver com a emissão de gases com efeito de estufa, mas não só, mas também com outros temas que têm a ver com a poluição, com a saúde das pessoas e dos ecossistemas. Por exemplo, sabemos que a conversão agrícola é uma das principais pressões na perda de ecossistemas, as atividades de mineração e a expansão urbana também. Há preocupações muito importantes como no Tiago do Amazonas, nos Andes, mas também à volta das grandes cidades vemos uma pressão muito importante sobre os recursos e os ecossistemas, que é a base que está a alimentar e dá a qualidade do ar e da água a essas cidades. Portanto, vimos que a restauração tem vários benefícios, conserva a biodiversidade obviamente para quem nos interessa, não é uma agenda prioritária para todos, mas é muito importante e também contribuir para a mitigação da mudança climática e a criação de resiliência. Acho que aí se calhar vai haver mais apoiantes. As paisagens também criam saúde, recursos hídricos que nos vão ajudar a todos e benefícios económicos, também restaurar os 350 milhões de hectares que foi o compromisso de volta, poderia dar 3 mil milhões de benefícios para o mundo. É um interesse de todos para que haja mais áreas de ecossistema saudável e não só de áreas protegidas, mas também de uma proteção dos ecossistemas fora das áreas protegidas, que também são muito importantes. Não deve ser o único esforço, só concentrar isso em áreas protegidas e depois no resto fazer o que quisermos. Também gostava de salientar e falar da estratégia que tem várias áreas, a comunicação, a inovação, a troca de experiências e antes de acabar também falar alguns minutos para dizer que na América Latina, na América Latina, no Fórum de Ministros, aprovou-se um plano de ação regional com áreas muito concretas, específicas para essa região e que tem muito a ver com o tema da recuperação pós-Covid. A recuperação verde, onde percebemos que, primeiro, não se utilizou muito despesa pública para a resposta ao Covid, o montante não foi assim tão importante na região, 6% do PIB da região, enquanto noutros países e regiões foi 11%, e em certos países chegou-se a 26%, esse anúncio de políticas e programas, só 0,5% tem a ver com políticas ambientalmente sustentáveis. Portanto, temos o ambiente por um lado e recuperação por outro e podemos gerar benefícios se esses recursos forem bem investidos em linha com esses objetivos. O plano de ação para a região está focado no mecanismo de cooperação em condições para promover e acelerar a recuperação de sistemas, cobre todos os sistemas da região, incluindo sistemas marinhos e outros, e promover soluções para ligar a restauração com a recuperação socioeconómica e ambiental, tendo uma ligação muito forte entre os meios e a economia. partilhar isso com todos os setores e provisões para ter uma abordagem ecossistémica nesta mudança climática tão importante nesta região. Apenas foi aprovado o plano, já temos todos os países interessados, a FAO também com o seu apoio, e estamos a iniciar o processo de levar este plano à prática. Para isso precisamos de todas as ajudas, todas as mãos, todo este repertório, para poder multiplicar e transformar. Cabo aqui as minhas primeiras palavras e vou ficar atento àquilo que vão dizer os restantes palestrantes. Obrigado. Muito obrigado. Piedade, excelente introdução, arranque. Ana Maria Hernández, de IPBS, Plataforma Intergovernamental Políticos Científicos e Científica, sobre Biodiversidade e Ecosistemas, acho que estava no Anambolte antes, foi aí onde a conheci há uns anos. Ana Maria, a palavra é sua. Muito obrigado. Obrigado, em primeiro lugar, gostava de agradecer ao Observator, à Segiba, ao Numa e a Aicid, por me terem convidado a participar nesta semana. Disseram-me que, pediram-me para falar de restauração e soluções baseadas na natureza. É um fantástico desafio, mas acho que não é possível fazer isso sem esclarecer primeiro em que estado de deterioração se encontra o nosso planeta. Devemos ser objetivos e começar as contas de forma clara. Como sabem, a mudança na utilização da terra e do mar, com a mudança climática, a poluição, a introdução de espécies exóticas invasoras e a sobreexploração, são os cinco fatores mais importantes a nível mundial de perda de biodiversidade. Obrigado, a plataforma IPBS, que tenho a honra de presidir desde há dois anos, relembra-nos que 75% das áreas terrestres foi alterada de forma significativa. e chegamos à extinção de mais de um milhão de espécies, são valores que encontramos na avaliação global, que também entregámos há dois anos, e que nos mostra que estamos a viver uma destruição muito forte de ecossistemas, tanto terrestres, como da aça doce, marinha, como um declive nunca antes visto na história da humanidade. E é preocupante esta perda de biodiversidade, que representa não só um risco para a vida na terra, para o nosso bem-estar como seres humanos, nós dependemos dessas contribuições que nos oferecem a natureza, tanto para a nossa alimentação como para a saúde, roupa. Olhem à vossa volta, estamos baseados na biodiversidade, porque somos parte da natureza. Portanto, é uma real contradição estarmos a destruir a fonte principal da nossa própria sobrevivência. Esses valores são realmente muito preocupantes. A natureza, falava-se antes, dizia-se é uma fonte de soluções para resolver as crises ambientais que criámos. Por exemplo, os mares são os maiores reguladores do clima, e certos ecossistemas como os boscos, outros pontos da América do Sul, as espécies de flora que se encontram aí, são grandes depósitos de gases com enfeito de estufa, por exemplo, outros tipos de ecossistemas que temos a sorte de ter na nossa região. Os recifes de corais, por exemplo, as espécies de flora e fauna são grandes contribuidores para a medicina e para a alimentação. Sem a biodiversidade não podemos viver. Portanto, estas soluções que nos entrega a natureza não podem ser geradas se os ecossistemas e as espécies estiverem doentes ou em perigo ou degradados. Portanto, vamos partir de uma base. As soluções baseadas na natureza requerem uma natureza saudável e funcional. E a restauração é uma das ferramentas mais importantes para chegar a isso. Fazendo as coisas bem, baseando-nos em conhecimento científico e sempre com a população local. Como sabem, há uma enorme diversidade de ecossistemas com espécies de flora e fauna e dinâmicas que são características de cada território. E em todos podemos observar processos de degradação ou transformação. São muito poucos os espaços do nosso planeta que ainda temos 100 em transformação. Em certos casos, estas mudanças, estas transformações podem ser progressivas e podem-se ver apenas através, depois de 10, cada 10 ou centenas de anos. Portanto, podem ser difíceis de perceber. E outras degradações podem ser mais imediatas a curto prazo, como, por exemplo, as catástrofes com o desmatamento ou a utilização forçada de terrenos para outras utilizações. Para a recuperação de um ecossistema, depois da restauração, pode variar muito e é muito importante considerar isso. Portanto, a restauração não é um tema fácil. É importante as pessoas saberem que não é só plantar uma árvore e esquecer. isso vai muito além a chave para isso, o conhecimento que provém tanto da comunidade científica como das comunidades locais dos povos indígenas e outros conhecimentos sobre a biodiversidade, porque dão as provas, os dados, a informação, a metodologia, os melhores critérios que são de grande valor para iniciar os processos de restauração. Também gostava de chamar a atenção sobre a necessidade de analisar os motivos pelos quais se desencadeiam muitos dos processos de degradação e transformação. Porque, se formos sinceros, todos os desencadentes de degradação e transformação simplesmente acabam com a nossa biodiversidade são promovidos por comportamentos humanos. Portanto, devemos ter um compromisso que venha da sociedade para construir de forma cooperativa não só com a responsabilidade de governo a nível público, como também com o apoio privado e com todos os setores. Isso é impossível se não houver educação, se não pudermos formar as pessoas, se não tivermos uma consciência coletiva para mudar. Por exemplo, os padrões de consumo e produção reforçaram o respeito das diferentes visões que temos sobre qualidade de vida e se não aprendermos a ser inclusivos com um diálogo respeitoso entre... E há outra coisa que eu queria acrescentar a ter em conta para a restauração. E para outras coisas não, mas para esta sim, que é paciência. Quem espera haver resultados concretos nos planos de restauração que têm poucos anos, eu vou semear 30 mil milhões de hectares, então quero que de repente recuperar um ecossistema. Nós precisamos dos programas para além de semear e plantar, e isso só se vê a médio e longo prazo, portanto, mais do que uma despesa que se considera numa etapa de uma tomada de decisões, a restauração deve ser vista como um investimento que atravessa vários governos a diferentes etapas de decisão. E tendo isso em conta, na perspectiva da restauração e no financiamento, poderíamos abordar pontos principais que eu gostava de deixar aqui para a discussão. Cinco pontos principais. Primeiro, realizar ações de prevenção para trabalhar os motores direitos e indireitos de perda de biodiversidade e também é importante e é básico trabalhar de forma coordenada com as comunidades onde vão ser implementados estes programas, porque as comunidades locais, os comunicados que vivem nesses territórios nesses territórios são restauradoras. E também estudar as capacidades dos técnicos que vão fazer esta restauração, porque muitas vezes técnicas mal implementadas são adversas ou intervêm de forma contraproducente em termos de restauração. Também é importante ter planos de restauração baseados na ciência, tendo em conta tipos de ecossistemas e espécies e também é importante, muito importante pensar sempre em programas de monitorização para seguir estes processos de restauração e o seu sucesso a curto, médio e longo prazo. Também dizer que tenho a honra de ser membro da Assembleia Diretiva das Nações Unidas sobre a restauração e a Piedade já falou nisso, também gostava também de ver que nesta década se possa alcançar o desenvolvimento de uma sociedade empoderada através do conhecimento que tome decisões baseadas no conhecimento científico disponível e que não tenham medo a trabalhar com outros setores da sociedade para alcançar metas viáveis e que se possam medir em termos de recuperação e reabilitação de ecossistemas através de processos de restauração. A minha frase final que eu gostava de deixar aqui gostava de que pensássemos sobre este ponto o custo da restauração pode parecer elevado sim mas o custo da inação pode ser impossível inestimável possível de colaborar a colaboração entre todos é a base do sucesso deixo-vos então esperando pela próxima palestra muito obrigado muito obrigado Ana Maria foi tratar tantos temas em tão pouco tempo na discussão gostava de falar da necessidade da abordagem holística eu acho que fomos muito reducionistas nas soluções e agora devemos misturar todos aqui a participação todos Helena Pita da Fundação Biodiversidade Espanha muito ativa na região centro-americana eu estou a trabalhar num projeto deles há vários anos portanto imagino que tem muita experiência na região da América Latina calculo eu Helena passo-lhe a palavra muito obrigado e por me por convidar a Fundação a participar neste painel sobre este tema que é crucial no momento em que nos encontramos eu gostava de começar por dizer que ou relembrar a importância dos desafios ambientais que temos pela frente como já disseram os meus colegas e também da ligação entre as diferentes crises que temos agora neste momento a emergência climática a perda de biodiversidade e a crise sanitária estão intimamente ligadas e mostram ou são consequência de uma mesma realidade como já dizia Ana Maria a mudança climática é um dos principais motores de perda de biodiversidade também a natureza é uma fonte de soluções como estamos a ver ao longo do painel e de resiliência também para os ecossistemas e para os sistemas económicos e por outro lado a crise sanitária que temos agora tem muito a ver com o custo do sistema muitas vezes quando falámos desses sistemas antes não dávamos esse exemplo mas serve de barreira perante as doenças transmitidas pelos animais salvagens e as zoonoses portanto a origem de todas elas como já dissemos é um sistema produtivo uma sociedade e uma economia que não respeita os limites planetários perante isto a ciência tem uma mensagem muito clara tanto do IBEX como do IPCC a mensagem que nos dão dos cientistas é de avançar rapidamente passar a ação e de refletir sobre um novo paradigma um novo modelo onde se cria um sistema onde se cria prosperidade respeitando estes limites planetários que falávamos neste contexto conforme já foi dito há uma série de mudanças profundas que se devem produzir eu gostava gosto de relembrar uma citação do economista romano Nicolás que foi considerado como o pai da bioeconomia que considerava que é uma rama da biologia eu quero dizer com isso é necessário ter em conta as leis da biologia da biodinâmica da natureza para entender como se pode conceber este modelo sustentável como dizia Ana Maria estamos parte da Ana Maria e somos que é uma fonte de prosperidade isso implica a necessidade de conservar e como o Eduardo dizia na introdução regenerar a conservação não é suficiente os danos são tão profundos que precisamos de recuperar restaurar e neste sentido o trabalho que ainda temos pela frente é ver como podemos reforçar o papel da natureza para continuar a vento neste contexto a fazer investimentos na natureza que transformem a economia e que sejam socialmente inclusivas neste sentido temos um quadro normativo temos o quadro internacional na década da restauração e dos compromissos associados que fazem parte deste quadro que nos dão orientação nas próximas semanas também vamos ter vai ter lugar no escopo da biodiversidade e de mudança climática também e no que se refere ao trabalho da fundação há uma série também temos um quadro europeu nacional que determina o nosso trabalho nesta área entender a lei de mudança climática nacional os fundos de recuperação após covid também mas o que eu queria partilhar convosco é como passando a aspectos mais operacionais como a fundação desenvolveu duas linhas de trabalho que procuram aplicar estas soluções baseadas na natureza e quero falar delas porque acho que dos dois lados do Atlântico os países e as sociedades e as economias estamos a enfrentar problemas parecidos embora em contextos diferentes e que vão produzir muitas lições aprendidas e requerem a concepção de soluções inovadoras que podem ser objeto de troca e de aprendizagem acho importante uma coisa que a PEDAR dizia no princípio que é não limitar a natureza aos espaços produzidos integrar a natureza e o papel que tem a biodiversidade em todos os meios é um aspecto chave neste sentido a urbanização é um processo que se está a desenvolver em toda a América Latina também na Europa e em Espanha e o papel das soluções baseadas na natureza nas sociedades pode ser um aspecto chave é evidente o papel também que podem ter também a produção vegetal para cometer o ruído e a poluição e não só em relação à saúde e à qualidade do ar mas também outros aspectos da saúde como a saúde mental que também acho que tivemos uma experiência muito direta depois destes longos meses de pandemia e de confinamento outra linha de trabalho que eu acho muito importante e já foi mencionada nas palestras anteriores é o papel da natureza como motor de desenvolvimento as oportunidades de emprego que podem ser desenvolvidas a partir desta mudança de modelo um processo de recuperação verde de investimentos que priorizem este modelo económico respeitoso com os limites planetários e o interesse de desenvolver instrumentos e de promover uma bioeconomia aos sistemas económicos como já disse podem produzir receitas muito superiores ou benefícios muito superiores ao custo da inação na fundação neste sentido desenvolveu vários instrumentos convocatórias projetos formações etc e o que eu acho importante salientar aqui é que o nosso objetivo é produzir mudanças transformadoras pensamos que deve haver uma mudança e para isso é importante que o volume dos projetos seja suficiente isso sim mas mas não basta não é só uma questão de volume de financiamento mas também de como estas mudanças são realizadas como se medem como podemos aprender desses processos e neste sentido criar ter um impacto se calhar com isto vou deixar outras reflexões para a parte do debate mas salientar aqui a importância da mudança cultural que devem acompanhar esta mudança cultural uma nova economia que requer mudanças estruturais e um apoio político também de toda a sociedade e também a importância de mover a ação dos cidadãos não podemos cair no pessimismo mas esta mensagem de urgência e de necessidade de mudança deve ser ligada à mensagem de que a ação coletiva pode produzir essa mudança e que estamos no caminho certo se cumprimos os compromissos que temos em cima da mesa muito obrigado muito obrigado Helena sim a questão é como conseguir essa ação coletiva e passamos à ação e não ao diagnóstico e à discussão agora temos a ver Charles da sociedade brasileira de estação ecológica eu vou compartilhar a minha apresentação porque a minha fala agora ela já endereça os movimentos nacionais de restauração ou seja quando a gente encontra um chamado global como o da década da restauração normalmente imaginamos um movimento que se estabelece globalmente e naturalmente ele se dissemina para todo mundo e quando vamos até a FAO ao NEP que estão liderando essa década eles nos devolvem essa tarefa então o que a década faz a primeira ação da década o primeiro eixo é empoderar o movimento global e o NEP e FAO nos dizem o movimento global se dá conectando e fortalecendo as ações de muitos e quem são esses muitos eles são muitos então evidentemente não podemos trazer todos aqui eu vou fazer então esse papel de tentar trazer um pouco de alguns rostos algumas organizações que estão fazendo a década da restauração acontecer na prática no meu caso a partir da experiência do Brasil do Brasil então eu sou hoje presidente da sociedade brasileira de restauração ecológica estou representando nossos mais de 500 associados que começaram a partir de um grupo que em 2010 então nós costumamos dizer que a década da restauração já está sendo organizada há mais de uma década no nosso país no Brasil um grupo de especialistas no assunto se reuniu a partir do momento em que haviam as metas de ICE já as primeiras metas claramente voltadas para a restauração dos ecossistemas então precisamos conectar e nós tínhamos participantes de todas as regiões do Brasil como sabem o Brasil é um país de dimensão continental e a partir desse momento um movimento realmente aconteceu de baixo para cima uma rede sem uma organização no sentido de uma governança uma liderança era simplesmente uma rede de pessoas que trocavam experiências que passaram alguns anos formando um movimento realmente de baixo para cima até criar a sociedade brasileira de restauração ecológica em 2014 e fazer as primeiras conferências brasileiras de restauração a primeira em 2017 junto com a sociedade internacional a CER uma próxima em 2018 e aí vocês veem o grupo crescendo e nós temos esse ano mais uma conferência online a ser realizada em novembro um pouco dessas fotos só para mostrar alguns desses rostos que vão se somando ao movimento mas verdadeiramente é o que eu trago a importância de ter o bottom up dentro das iniciativas de restauração para isso para conectar e fortalecer as ações de muitos eu trago também a pedido dos organizadores uma vitrine da restauração ou seja um portal que nós criamos e lançamos no ano passado em parceria também com outras organizações além da sociedade brasileira de restauração que atua apenas nesse tema também outros movimentos como a coalizão Brasil Clima Florestas e Agricultura que traz a restauração como de seus componentes e movimentos regionais como o Pacto pela Restauração da Mata Atlântica e a Aliança pela Restauração da Amazônia Movimento de Restauração de Biomas a partir de uma ampla campanha para que os entes da restauração enviassem os seus contatos e informações nós criamos essa grande vitrine hoje disponível neste endereço abaixo na qual podemos realizar a busca pelas pessoas que efetivamente e instituições nós temos 500 organizações e pessoas que fazem parte da sociedade mas as iniciativas que vocês encontram aqui de quase 300 instituições já cadastradas é possível encontrar nas diversas regiões do Brasil quem são as organizações nos diversos elos da cadeia de valor da restauração então você tem aqui as estatísticas relacionadas à representatividade dos diversos biomas das diversas formações vegetacionais do país e temos a ferramenta aqui um exemplo de uma região de interseção entre dois dos hotspots mais conhecidos que são a Mata Atlântica e o Cerrado e aqui as organizações em cada uma dessas árvores que oferecem serviços de restauração aqui nós temos também a busca por filtros na qual podemos selecionar ali dentro dos biomas que ocorrem no país quais são os elos da cadeia da restauração então para dar alguns exemplos quem são aquelas instituições que produzem mudas que coletam sementes nativas que implantam ações de restauração oferecem serviços de apoio técnico extensão rural manutenção e também por estados da federação nós temos então a possibilidade de encontrar cerca de 300 cadastrados ali na cadeia da restauração então só trazendo essa como uma iniciativa de efetivamente fortalecer conectar quem precisa de serviços de restauração hoje tem um local para encontrar então uma plataforma já disponível que pode também ser replicada em diversos países e estados também atuamos fortemente na comunicação divulgação dos conceitos então temos aí o documento dos princípios e padrões internacionais para a prática da restauração esse documento da sociedade internacional da SER S.E.R. que foi traduzida para o português e lançada então os membros da comunidade de falantes de português já podem acessar a partir desse mês esse documento que foi também disponibilizado para o espanhol no mês passado e agora em português para uniformização junto a gestores públicos implementadores de restauração academia sociedade civil falarmos a mesma língua então isso é muito importante criarmos o movimento fortalecermos a ação de muitos falarmos a mesma língua e promovermos essa integração entre aqueles estudiosos e praticantes da restauração para que efetivamente consigamos atingir todas essas metas fenomenais no Brasil nossa meta é de 12 milhões de hectares de restauração mas temos todas as metas globais até chegar àquele 1 bilhão de hectares que globalmente a década da restauração diz que é importante atingirmos agradeço pela atenção de vocês como uma primeira contribuição depois das falas de Piedad Ana Maria e Helena para que possamos também ver o movimento daqueles que fazem a restauração nos seus territórios chegando e se acoplando a esse grande movimento global para atingirmos as nossas metas e conseguirmos ter aí os serviços ecossistêmicos provenientes da restauração que são fundamentais para a nossa sobrevivência enquanto espécie fico à disposição obrigado para começar a discussão quero ser um pouco quero provocar um bocadinho quando começamos a falar sobre educação ambiental cometemos um erro dissemos às pessoas que tinham que cuidar da natureza mas não é verdade a natureza cuida bem dela própria e o que deve ser ensinado é que nós dependemos da natureza não é ela que depende de nós atenção se a natureza não está a funcionar nós não podemos existir portanto a conservação da biodiversidade não deve ser uma coisa de biólogos é uma coisa de todos então temos que passar para uma visão mais integradora onde a paisagem urbana a paisagem rural a paisagem agrícola todos têm que oferecer e trabalhar para o ecossistema aqui na Costa Rica temos já um grupo a funcionar com polinizadores portanto é algo que não deve acontecer por exemplo numa paisagem que já está a funcionar temos que ser conscientes que temos que minimizar os impactos que estamos a causar no ecossistema impactos comunitários e econômicos que têm que depois consequências econômicas também eu acho que até este ano começámos a ver mais integração do implementação dos trabalhos das convenções obviamente agora por exemplo estamos agora a centrar-nos nos carros elétricos em vez de por exemplo estar a trabalhar sobre os solos há evidências científicas e provas científicas que podemos mudar as alterações climáticas podemos inverter esta situação e realmente podíamos estar a trabalhar noutras coisas de outras formas para poder consegui-lo então como é que vamos passar para esta nova visão como é que fazemos esta troca de visão porque se nos formos a ver estamos demasiado centrados e limitados por provações enormes que apareceram e obviamente essa ideia esse valor é mais científico académico do que funcional quando olhamos para a covid-19 fala-se de vacinas tratamentos custos e o relatório pandémia sobre o porto falou de 827 mil possíveis vírus podem aparecer amanhã se continuamos a destruir a biodiversidade são milhões trilhões mil milhões que se estão a investir na cura e que deveriam estar a ser investidos em fortalecer a biodiversidade e inverter o que é a abundância climática em dois meses podemos conseguir 800 espécies de insectos que não estavam antes em seis meses podemos ser uma população de uma quantidade de borboletas muito superior que tínhamos antes em hortas por exemplo em campos onde não existiam antes ou não existiam até agora a minha pergunta é como podemos dar esse passo mais além para evitar essa fragmentação e realmente conseguir criar um desenvolvimento a nível de país de bioregiões José Manuel do Chile faz uma pergunta para Ana Maria que é como criamos de uma abordagem bioregional devemos sair dos grandes projetos de monocultivo das árvores e conseguir uma visão muito mais integral Pilar essa pergunta é para ti bom vou tentar ser breve para que os meus colegas também possam partilhar algumas ideias bom uma ideia é que eu estou com a ansiedade de que a restauração deve estar na moda deveria estar na moda eu desde que desde que sou ambientalista por assim dizer desde há muitos anos atrás pronto várias árvores por ano já sei que não é não é que eu não é uma ação única todos devemos fazer isto não é parece-nos inadmissível que alguém retire um espaço verde fala-se muito de de que seja inadmissível fechar teatros por exemplo de edifícios mas eu acho que deve ser inadmissível deixar morrer e retirar espaços verdes este tipo de sensibilizações são muito importantes aqui no Panamá conseguiu-se fechar uma obra muito importante porque estava por exemplo num espaço protegido na semana passada tivemos a semana do consumo sustentável eu acho que os consumidores estão limitados estão presos numa espiral de consumo da qual já nem sequer somos conscientes a nível ético mas cada vez mais a verdade é que temos o poder de decidir e podemos dizer que não a determinadas coisas então trata-se de uma responsabilidade coletiva e de podernos responsabilizar pelo que está à nossa volta porque obviamente não se pode substituir um bocado de natureza por outro ou seja não é não é que possamos destruir um bocado de natureza para por outro novo não está-se a respeitar o espaço que já está que já existe a sabedoria tradicional diz que somos um com a natureza e o outro dia diziam que na sangre descobriram já foram encontrados já microplásticos no sangue e na placenta mas como como é que isso não vai acontecer o microplástico está em tudo em todos os sítios é óbvio que eu tenho microplástico no corpo se a natureza destrói se destrói a humanidade vai sofrer com isso é um é um conceito global somos um não é é um é um conceito que pode ajudar a implementação de uma nova ética que seja mais consciente do que está a acontecer à volta de uma forma mais mais imediata mais além do que acontece nas redes sociais bom obrigada eu quero chamar a atenção e a verdade é que eu Eduardo dizias que falavas sobre o relatório da pandemia que saiu há pouco tempo no IBEX e também queria sublinhar destacar o relatório que os nossos polícias do IBEX juntamente com o relatório das polícias do IBEX fizeram sobre mudança climática e biodiversidade então temos saúde e biodiversidade no contexto da pandemia e no relatório que fizemos com o IBEX o que acontece nós encontramos estamos a ver estamos a ver a situação de uma forma dissociada e o que vimos é que são visões diferentes do mesmo problema ou seja não podemos ver a mudança climática a mudança climática de contaminação de perda da biodiversidade de uma forma separada porque basicamente são os mesmos motores de perda de biodiversidade os que aumentam os motores da mudança climática e de contaminação e dessa forma são dessa forma as soluções que encontramos como seres humanos para poderem inverter os processos de mudança climática contaminação e perda de biodiversidade são aqueles que nos podem ajudar portanto não é que não temos que trabalhar de uma forma separada obviamente eu faço eu falo desde o âmbito científico quando nós fazemos projetos nós temos uma consideração complementar a biodiversidade está associada para as partes do setor climático ao setor ao fator climático e aos todos que incluem a contaminação portanto nós temos os problemas de uma forma complementária o problema se vocês veem um pouco a história apesar de que a ciência conseguiu ver-se e reconhecer essa complementariedade a política e a comunia não a política e a comunia tiveram têm estado sempre a separar estes processos então desde que não fiquemos presos toda a conjuntura internacional temos que chamar a atenção de forma conjunta aqueles que tomam as decisões de biodiversidade sem isso não podemos tomar decisões que possam enfrentar e resolver estes problemas de uma forma conjunta e por isso que às vezes é tão difícil pensar qual poderia ser a solução em que todos possamos trabalhar no terreno e a nível local estamos a conseguir fazer isto de uma forma fantástica as comunidades indígenas locais a nível urbano alguém dizia em Colômbia tenho experiências maravilhosas no bairro da Orrá aqui também na cidade de Montreal em todo o Quebec temos vários exemplos maravilhosos que podemos levar a cabo mas a vontade política de deixar de um lado promessas as promessas e implementar e concretizar essas promessas é muito importante a pergunta do José Manuel também eu vejo a retoração como instrumento que é parte da gestão territorial sustentável então nós podemos chegar a poder gerir os territórios de forma sustentável com a restauração sempre que seja de uma forma coordenada bem feita com a participação social mas a restauração é uma ferramenta coordenada e complementar com o trabalho social não é algo que se possa também separar portanto deixo fico por aqui por agora muito obrigada Marilena muito obrigada obrigada Eduardo a verdade é que não posso estar não posso concordar mais com a tua análise estou de acordo há muitos anos que falamos em integrar a biodiversidade em todas as políticas setoriais temos também de pensar em integrar a biodiversidade em todos os territórios não é uma questão de paisagens protegidos que são fundamentais claro e tem um papel muito importante um papel que pouco a pouco foi pouco a pouco tem se tratado a ser introduzido o conceito de conservação também dentro das paisagens agrícolas que tem uma biodiversidade muito rica e cada vez é considerada mais importante e que faz parte da agenda de vários governos locais não introduzir a biodiversidade dentro da planificação urbana para evitar exatamente todos os problemas relacionados com a saúde e qualidade de vida dos habitantes nesse sentido o desafio como dizias é como conseguir esta visão mais integradora mais ampla e que isso se possa tornar realidade é verdade que a nível legal muitas das atividades que estão realizadas tem um impacto positivo tanto na luta contra a mudança climática como em melhorar a biodiversidade mas a verdade é que não há uma uma receita não é uma só receita porque os problemas são muito diferentes acho sim que nestes últimos anos conseguimos aprender nestes anos de pensar não é de ver todos os processos que aprendemos que há algumas coisas que são há algumas espécies que são chave muito importantes e que tomar decisões baseadas na ciência parece fácil mas não é assim tão difícil e há várias instituições como a fundação que eu dirijo que é uma fundação do setor público tem um papel muito importante de desenvolvimento a desenvolver outro fator muito importante são as alianças já porque não há nenhum setor da sociedade que possa lutar sozinho contra a mudança a mudança climática e a perda de biodiversidade e a pandemia é importante que haja uma associação de todos os beneficiários e que é necessário que o setor privado possa encontrar um lugar ativo e foi fundamental porque o setor privado tem de tem que se ver cada vez mais tanto ele próprio não é? mas como um fornecedor de soluções tem que se reconhecer ele próprio como um fornecedor de soluções haveria muitíssimas coisas por dizer mas também queria falar também sobre a educação e a comunicação parece muito importante saber transmitir bem a mensagem não com aquele otimismo um pouco parece que não tem que não tem razão mas um otimismo que possa convidar a população possa transmitir essa vontade de fazer coisas à população esse otimismo que faz trabalhar para o bem de todos não é? Obrigado Rafael vai nessa Eduardo as pessoas se importam com o que faz parte do cotidiano delas então nós precisamos investir muita energia quase toda a nossa energia nesses primeiros anos da década em que as pessoas sejam tocadas o que faz parte da vida delas então o que toca o bolso delas no cenário pós-covid a inflação é uma realidade em todos os países a inflação vai aumentar ainda mais com a destruição dos serviços ecossistêmicos qual é essa relação? o que toca os votos dos políticos os políticos precisam saber o que eles vão ser cobrados sobre a restauração a gente está soltando um estudo em breve sobre quantos empregos podem ser gerados pela restauração no Brasil no pós-covid o que toca a saúde das pessoas a relação entre as áreas com mais e menos ecossistemas preservados a quantidade de doenças que aumenta a cada quantidade de ecossistemas saudáveis ou degradados ao redor dela também estão saindo vários estudos sobre isso a gente precisa levar ao público enfim o que toca a alma das pessoas como o Piedá falou em última análise é o que elas vão se sentir conectadas com o que toca a sua alma com o que ela sente de unidade em torno da restauração então estamos por exemplo apoiando um festival de filmes ambientais que esse ano terá uma mostra só dedicada à restauração o filme ambiente e a arte então é uma das principais formas da gente tocar a alma das pessoas e por meio da cultura de modo mais amplo não só da arte com a cultura de todos os povos incluindo os povos tradicionais e indígenas aqui no Brasil nós fizemos o lançamento global da década com cinco mesas com ampla com presença de povos tradicionais indígenas com seus representantes para falar para todos então o que toca as pessoas o que entra no cotidiano delas acho que essa é a questão não adianta avançar mais do que isso como acho que foi a Pida também falou de termos paciência foi você temos que ter paciência e as pessoas vão incorporando então vamos focar os primeiros momentos da década em que todos saibam que existe a restauração e que ela é muito importante para a vida delas por meio das organizações que atuam localmente e regionalmente principalmente eu não tenho certeza que há tempo para ter mais paciência há um aceleramento tão tão grande tudo isso eu era muito ativista não falava com congressos com presidências com todas as copas e mais alguma etc etc e depois inspirei muito em Max Flor que disse se queres mudar um sistema construi um que seja melhor que torne o anterior obsoleto se nós pensamos nas poucas frases as organizações que vocês representam como é que poderíamos construir um futuro melhor se vemos o que passou no passado em que demos férias algumas férias da natureza que se recuperou de uma forma incrível então realmente a Covid foi um grande presente deu-nos avisos deu-nos várias condições extremas e nós não ligamos nenhumas porquê porque as as povoações mais vulneráveis foram as mais afetadas mas agora claro agora chegamos a um ponto em que todos temos que pensar todos sobre este próximo futuro como é que poderemos construir este futuro que torna o anterior obsoleto porque não é possível mudar não é possível mudar o sistema temos que demonstrar realmente temos que dar exemplos todos temos exemplos mas como é que podemos criar um storytelling integral completo de esperança que prove que podemos mudar temos a possibilidade de mudar tudo isto de uma forma rápida muito obrigada uma pergunta difícil para os poucos minutos que temos eu acho que há dois temas não é retomando temos uma precisamos de uma nova ética temos agora as novas gerações que são mais preocupadas com o tema ambiental às vezes falam não é Steven Spielberg disse que um filme como o Tiburão hoje em dia por exemplo não poderia ter sucesso e por exemplo aquele filme do que era modelo de touro em que encontrava uma criatura na Amazonas e o protagonista se apaixonada agora já é diferente não é é uma sensibilidade de uma ética diferente mas que está muito presente ainda nas redes sociais há muita inércia muita informação e nós vemos por exemplo na agenda da mudança da mudança climática há muita inércia mas pela nossa parte há tanto movimento tantas iniciativas a nível local que eu acho que realmente podem ser esses os movimentos mais fortes falta só que possam conectar uns com os outros para que as pessoas possam conhecer-se trocar ideias não só na restauração em todo o tipo de setores e aí esse é o papel também das Nações Unidas poder conectar essas pessoas desses grupos para que sejam conscientes de que têm força de que têm poder e que podem mudar o estado das coisas Maria obrigada bom eu aproveito para retomar o que dissemos na sobre ação global da IPS se é que o melhor cenário o único quase são as mudanças transformativas e as mudanças transformativas necessitam que nos atrevemos a enfrentar mudanças radicais a levar a cabo mudanças radicais que são difíceis porque obviamente afetam os nossos hábitos intrínsecos a nível social mas temos que ser temos que atrever-nos a mudar os hábitos de consumo devemos mudar a forma como estamos a gerir nossos resíduos devemos atrever-nos a mudar a forma como estamos a fazer justiça e a ver a justiça em forma como estamos a respeitar porque não estamos a ser justos não estamos a respeitar agora atualmente a natureza e eu acho que vemos que é muito é muito importante que as pessoas se apaixonem todos diziam isso a piedade da Rafael Helena as pessoas têm que apaixonar-se mas eu não vejo eu não vejo aqui sentados quem não estão enamorados aqueles que não estão apaixonados e como dizia uma grande amiga minha uma amiga minha na Colômbia isto é dar missa a padres aqui estamos os que estamos convencidos obviamente onde é que estão aqueles que ainda não estão convencidos a grande mudança transformativa começa quando nós podemos sentar-nos a conversar sobre como construir um futuro melhor com todos com os que estão convencidos com os que não estão convencidos com os que estão a destruir com os que estão a investir com os que querem construir assim é como nós podemos construir um diálogo intergeneracional muitas coisas tão interessantes que comentaram gostaria de voltar a falar de todas elas mas vou tentar centrar parece-me muito importante a reflexão sobre a ética que da piedade da Ana Maria tanto a nível nacional como no espaço não é? esse equilíbrio entre os países mais desenvolvidos e os países em desenvolvimento e também entre espécies habitados ecossistemas etc parece que é chave fazer algo chave porque serve para entender como como estamos situados como nos vemos uns aos outros como nos relacionamos com a natureza que obviamente como tu dizias não precisa que tome conta dela temos já que deixar que ela tome conta de nós se calhar como reflexão gostaria parece-me muito interessante o conceito de saúde e de como de uma forma global como todos nós tivemos uma experiência pessoal no planeta todos no planeta de relação com a natureza e também parece-me muito importante as trocas e as mudanças culturais e também como tu dizias Rafael é preciso chegar às emoções das pessoas a mensagem científica dá-nos uma mensagem muito clara as emoções são os que levam à ação e é verdade que não há receitas mas eu acho que pouco a pouco vamos encontrando ideias e pontos de entrada de encontro para isso e eu acho que se calhar um raio de esperança como dizia a piedade é ver como os movimentos juvenis entendem e estão entendem o que está em jogo e entendem a importância do seu futuro que está em jogo para esperar a formação de uma nova geração está escrito lá nos princípios da década temos que formar uma nova geração eu fiquei pensando essa é a geração Y Z millennial e depois vai ter a geração restauração não a gente não tem tempo para isso a geração restauração tem que ser o conjunto de todas as gerações daí a importância de realmente ser intergeracional e urgente porque para que nós não temos tempo de uma próxima geração nós não temos tempo de divisões nesse momento das escolas de a restauração que faz XYZ mas nós temos tempo de envolver toda a população do planeta e é para isso que nós temos que nos direcionar porque às vezes pensamos quando essa etapa é pulada e já vamos para todas as outras ela não vai ser efetiva não podemos chegar no final dessa década e ter uma quantidade significativa de pessoas que não sabem que passou a década da restauração então precisamos entender essa urgência de fazer agora um envolvimento amplo e que seja com todos os setores efetivamente para que saibamos que aí sim dá tempo de agir e temos uma década para isso bom já acabou o tempo acho que outro tema que havia também em consulta é o tema do diálogo e eu acho que sim muitas vezes ouvi falar sobre há que levar a ciência às pessoas mas também há que levar a sabedoria afinal é importante sabemos tantas coisas e continuamos no caminho para a extinção não estamos a utilizar essa informação essa ciência de uma forma construtiva a construção de um século de conhecimento é uma grande parte realmente desse erro deveríamos ter mais duas ou três sessões para poder partilhar mas vou ter que fechar agora já só vou ter que terminar a sessão já passámos o tempo quero agradecer a todos vocês Rafael obrigado foi um prazer poder ouvir o teu diálogo tenho esperança também ver tantas mulheres em organizações tão importantes é fundamental porque existem o preciso cuidado adorava ver mulheres presidentes jovens em todos os países se fosse assim não tinha um dos problemas que temos agora por isso quero agradecer a todas a Rafael também a ti esta desejo a todos uma feliz tarde noite muito obrigada obrigada um grande abraço muitas gracias saludo nos veremos pronto nos veremos em breve muito obrigada foi um prazer obrigada tchau 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 tchau